Pérolas Negras do Haiti. Nacional tem pênalti ao seu favor, mas o zagueirão chuta na trave. O time do Haiti vai para frente e abre o placar para a festa da torcida. Pênalti marcado para os haitianos. Na batida, o segundo gol do Pérolas Negras, que deixa a competição, mas conquista a vitória na copinha.